E aí, tudo bem? Bom, feliz dia dos gaúchos. Ainda está longe, mas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o chimarrão, os benefícios do chimarrão e o gaúcho. Bom, espero muito que vocês gostem. A minha mãe vai me ajudar a fazer. E primeiro vamos começar com mate. Então, vem. Primeiro você vai colocar eva mate até o pescoço da cuia. Assim. Então agora você ajeita a erva do lado da cuia. Pegue a bomba e aperte. Agora põe a água fria. Ajeite para ficar bem firme e não cair. E agora aguarde alguns minutinhos. Tire a água fria e ponha água quente na tebe. Se quiser, enfeite. Agora é só aproveitar. Os 10 benefícios do chimarrão. Benefício número 1 Elimina a fadiga e o cansaço. Benefício número 2 Ajuda na digestão. Benefício número 3 Diurético. Benefício número 4 Fonte de vitaminas e sais minerais. Benefício número 5 Fonte de antioxidantes. Benefício número 6 Auxilia na regeneração celular. Benefício número 7 Estimula a titularia física. Benefício número 8 Diminui o colesterol ruim. Benefício número 9 Ajuda no emagrecimento. Benefício número 10 Benefício para o coração. Benefício número 10 E esses são os 10 benefícios do mate. Agora eu vou falar para vocês o look da prenda. Bom, uma blusa é sempre boa, principalmente em branca. Mas você pode usar com coletes ou até mesmo um aletone. A saia de sua preferência. A minha é vermelha. A bota. Você pode usar sapato, sapatilha. Depende de você e da sua cultura. E o cabelo. Muitas meninas fazem trança. Eu resolvi prender um pouquinho. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu amo muito vocês. Um beijo de coração. Feliz dia dos gaúchos. E por mais que você seja de outro estado, comemora esse dia que é muito importante para nós. Um beijão de amora da Rafa. E aproveite seu chimarrão. E aí E aí